A CIDADE NO BRASIL 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 Ele fala na cima de mim a quem fala, eu não fico em alemão Ele fala na cima de mim a quem fala, eu não fico em alemão Chega a linda moça nela, que entrou-se lá no rio Foi o velho mar em que ele estima, que entrou-se lá no rio Foi o velho mar em que ele estima, que entrou-se lá no rio Mais uma marca em pesquisa do João Beste Tira lá, tira, tira lá Tira lá, minha linda boa Hoje eu passei um trabalho Hoje eu morro de amor Ai, ai, ai Tira lá, tira lá, tira lá, tira lá... Há vindo que eu morro de amor Giramba feliz, giramba, giramba a vida flor, ai, ai. Hoje é o máximo trabalho, hoje é o morro de amor, ai, ai. A CIDADE NO BRASIL E ela não me diz bem, ai, 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 agora vou descer, ai, 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 ai. A CIDADE NO BRASIL TIRANÁ Tira, tira, tira lá, tira lá, que eu vivo em Rio de Janeiro. Tira, 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 tira lá, que eu vivo em Rio de Janeiro. Tira, 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 tira. Tira, 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 tira. A fada maruja do meu marujão Maruja no ar, maruja no chão Maruja parceira do meu coração Maruja no ar, maruja no chão A fada maruja que vai se dançar Que forne a roda no mesmo lugar Não perca o compasso e marquem no ar A fada maruja do meu marujão A fada maruja do meu marujão A fada maruja que vai se dançar Que forne a roda no mesmo lugar Não perca o compasso e marquem no ar A dina bem forte do meu marujão A fada maruja do meu marujão Se dança com o copo, com o copo da lã Gaúcha no jeito, que fornei a fada A fada maruja do meu marujão A fada maruja do meu marujão E a fada maruja que vai se dançar A fada maruja do meu maruguão E a fada maruja do meu maruja A vaga maruja do meu marujão Maruja no ar, maruja no chão A vaga maruja do meu marujão Maruja no ar, maruja no chão A vaga maruja que vai se dançar De forma e a volta, no mesmo lugar É perda no passo, que marquem no ar A vaga maruja do meu marujão Maruja no ar, maruja no ar, maruja no ar Se lheu se afomba, no capo na pão Da o chino, no jino facão Maruja no ar, maruja no chão Maruja no ar, maruja no ar Amém. 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 Essa foi a aplicação da Leonardo da Luta do CTG. E de José. Um aplauso muito bom. Em seguida, pessoal, vai ter a dança da sua voz também. Então, uma dança muito bonita. De repente, o pessoal vai apresentar mais a Leonardo do CTG. Da semana e até sábado. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL